Música Valeu pessoal aqui é quem falou Rodrigo e vamos para Bélgica e Panamá Primeira rodada do grupo G da Copa do Mundo de 2018 E se você não for inscrito não perca tempo, inscreva agora Venha aos próximos vídeos e muito mais E é isso aí galera, vamos aí com o grupo G que além de Bélgica e Panamá tem Tunísia e Inglaterra É isso aí, um grupo bem forte E lembrando que esse jogo rola segunda-feira dia 18 de junho ao meio-dia, beleza? Música É galera, seleção da Bélgica e de razar Lukaku E é isso aí, e a Bélgica já está jogando e eu peço a todos por favor Deixe seu like aqui no vídeo para ajudar na divulgação dos vídeos da Copa do Mundo Continuem, olha o bacilo do zagueirão, olha a Bélgica GOOOOOOOL Da Bélgica Para abrir o placar por aqui Um bacilo incrível ali do back Oh zagueirão Na verdade acho que foi do lateral direito Estavam entregando ouro para arrasar Ele serviu Lukaku E mandou para o fundo do gol É isso aí, é festa Da Bélgica por aqui E é isso aí pessoal Bélgica 1 Panamá 0 Vivo Pedra Eu estou aqui na frente Chega aqui tranquilo Sai jogando com o Courtois Aí vacilou o goleirão Olha o perigo Ô Courtois Vamos abrir o olho aí Acelera bem Olha a passagem de Lukaku Ele pediu na frente Sai o goleirão Olha o gol Salva por aqui o goleiro Grande defesa E é esse canteio É Lukaku Dava para ter caprichado mais Dava para ter puxado para a canhota Tentou um toquinho de cobertura Não foi muito bem Ebruini na cobrança Aí a categoria de sobra Cruzamento lá dentro Muito forte Ajeitou Dividiu Olha o gol Gol Da Bélgica E é dele Eden Hazard Ele que deu o passe para o primeiro gol Faz aí o segundo Vai mostrando aí A sua importância no elenco A sua importância Nessa seleção de vários craques Ganhou a dividida Só empurrou para o gol E correu para o braço E é isso aí Bélgica 2 Panamá Zero E agora Será que vai pintar uma goleada por aqui Será que o Panamá vai se complicar logo no primeiro jogo E olha o Panamá chegando E olha o Panamá chegando Chegou bem Aí Botou a chamada atenção da sua zaga Jogada pela esquerda Não havia impedimento E a batida para fora O Panamá vem escapando O Panamá está apostando aí no contra-ataque Mela Bola aberta na direita A Witts domina Está sozinho Tem espaço Linha de fundo Cruzamento lá dentro Tranquilo nas mãos De Courtois Courtois que dá um lançamento lá buscando o Lukaku E acelera para aqui a Bélgica Parte para cima atrás do terceiro gol Carrasco domina pela esquerda Segurou Metters Naigolan Meunier Aí a troca de passe Sobou para o Lukaku Olha a batida Espalva por aqui o goleirão E o Juizão não quis saber de papo Final de primeiro tempo Bélgica 2 Panamá 0 E é isso aí galera E o Panamá já saiu jogando E vamos para o nosso segundo tempo Segundo tempo de bola rolando O Panamá consegue descontar 2x0 Um placar Bem complicado Vitz Mas Pietra Pietra tocou Dominou Fez um 2 Pode ser um belo lance Olha a batida Ao desvio E é escanteio Escanteio para o Panamá Panamá galera Que teve uma polêmica aí na sua classificação Fez um gol irregular E Consequentemente Eliminou A seleção americana A seleção dos Estados Unidos Mas o Panamá não tem nada a ver com isso Olha a bola lá dentro Subiu Cabeçou para o gol Vem por aqui Couto A Letters De Bruyne Aí o Belo passa a frente E antecipa bem por aqui Santorra Vem trazendo o Panamá para o ataque Aí antecipa bem a marcação A Bélgica vem gastando tempo E olha o Lukaku Acabou segurando Dominou Trabalhou Bota na frente Aí tem qualidade Vai com esse escanteio Vai com esse escanteio Esse escanteio aqui para a Bélgica Vai cobrar o escanteio aqui pela direita E Bruyne mandou lá dentro Irre por aqui o goleirão E tem pressa de sair jogando E lá vem o Panamá Pode ser a última chance Para fazer o gol de honra Para descontar por aqui Não conseguiu o passe a frente E final de partida E é isso aí pessoal Bélgica 2 Panamá 0 E é isso aí pessoal Mais um grande jogo aqui da Copa do Mundo de 2018 E se você não for inscrito Não perca tempo Se inscreva agora Para ver os próximos vídeos E muito mais E é isso aí galera Não perca a sequência dos jogos por aqui Comente, participe E deixe aí a sua opinião sobre o Grupo G Aqui da Copa do Mundo E eu te vejo nos próximos vídeos Fechou? Então é isso aí Canal M18 aqui O melhor time é o seu